Olha aí pessoal, estou chegando aqui no Vale dos Dinossauros, aqui em Sousa, na Paraíba, a Rapsauros. Dá um oi aqui para o meu público, moço. Chico do Vale, viu? Chico do Vale, viu gente? Não vou nem oferecer algo melhor se vocês já estão com aula aí, também que o meu relacionamento não vem, tá legal? Obrigada. Aprenda que é mais, vocês estão vendo que eles estão organizando aqui, né? Mas aqui era praticamente abandonado. Até que alguns empresários de Sousa resolveram revitalizar o Vale. Show! E aí nós temos a maior trilha de pegadas do mundo, tá aqui em Sousa. Inclusive nós tivemos duas pegadas que foram roubadas daqui. Nossa! Literalmente roubadas. Vem gente do mundo inteiro que estuda a parte de fósseis, de dinossauros. Eles vêm para Sousa para estudar. Show! E aí... Um dos primeiros pesquisadores, um padre, gente. O José Pronarck. Um padre palentólogo. Interessante, né? Ele deixou aqui de lembrança o equipamento que ele utilizou, quando começaram a descobrir as primeiras pegadas de dinossauros. Olha, eu tenho que fazer essa espécie. Aqui mostra os diferentes tipos de pegadas. Pegadas de carnívoros e herpívoros. Porque aqui tanto passaram o carnívoro como os herpívoros. O carnívoro é uma pegada de três dedos, tipo perto da linha. E o herpívoro é uma pegada arredondada. Tipos de pegadas de carnívoros. Na segunda, na terceira camada sedimentar, são encontradas pegadas. A espécie é aquela primeira lá. O nosso Aulidei, uma espécie carnívoro, tipo o Velocirrago. Tanto no primeiro expositor, como no segundo, são pegadas conhecidas por peró. Uma espécie carnívoro. Uma urija de adulto, mas também pegada de filhote. Como eu falei para vocês, um padre percorre 704 quilômetros quadrados. Gente, aqui ó, aqui um fóssil que foi encontrado, da perna, do dinossauro. Quando foi encontrado, eu estudo aqui, né, com as células, para descobrir qual a espécie. Como é de dinossauro. Gente, aqui também é mais um rio aqui do vale, olha, totalmente seco. Rio do Peixe. Eu nunca vi um rio seco na minha vida. Eu nunca vi. Eu acho que não. Mas eu vou te dar a seca. A seca do Nordeste, né? Aí os rios secam. Tudo seco. As flaminhas. É. Nesse só eu já estou correndo. Descoberta dos rastros começou aqui, gente. Aí tem todo um caminho. Olha ali, sério. Aquilo ali? É. Mentira! Meu Deus, isso foi com escavação? Não, a escavação já é outra. Mas essa aqui é? Ela já estava exposta. Vou explicar agora. Gente, que demais. Pode falar, amiga. Olha aqui, pessoal. Essa trilha de pegadas, ela ficou conhecida mundialmente como uma das maiores trilhas. Aqui existe 53 pegadas. A espécie que passou por aqui foi uma espécie herbívoro, conhecida como Ingonodonte Dei. Ele pesava aproximadamente 5 toneladas, 5 de altura e 10 de comprimento. E essa outra que cruza, uma espécie carnívoro, uma espécie carnívoro, conhecida por abelha e salos. Aquela época que vocês vão observar lá na frente do museu. Como vocês estão observando esse buraco, foi uma pegada retirada no ano de 1924, levada para os Estados Unidos, não devolvida. Aquela lá também, outra pegada retirada no ano de 1930, levada para a Inglaterra, também não devolvida. Ou seja, levaram para estudo, só que não devolveram. Naquela época, não existia nenhuma lei que fosse proibida a retirada. Hoje não, hoje a área é preservada. Essas falhas que vocês estão observando, vai permanecer até o final da trilha. Chama-se falha geológica do tempo. Na época em que eles passaram por aqui, isso aqui era uma argila. A argila se precificou e fossilizou, segundo os pesquisadores, de 110, 120 a 130 milhões de anos. Aqui está vendo as camadas de rochas sedimentadas. Aqui é o rio. Quando ele enche, cobria aqui. Então, para proteger as pegadas, foi feito aquele outro canal que eu mostrei antes, uma barreira. Para não destruir. Essa trilha aqui, essa aqui, tem várias outras de pegadas para lá e outras lá ainda que nós vamos olhar. Você que vem aqui também vai levar uma lembrancinha aqui do Vale. Obrigada, mãe. A amiga Aline, do Vale do Dinossauro, a nobre amiga. Que legal. Mais perto do Boquim. Eles não assustam, cara. Que fofura, parece um gato, sei lá, misturado com macaco. O que é esse nome? É o macaquinho, né? É o Saguinho. Saguinho ou Saguinho? Saguinho. Saguinho. Que fofos. Que bonitinho, gente. Olha ali, gente. Aquela foi a que eu mostrei para vocês. Aqui já estava exposto quando foi encontrada. Aqui já foi aqui o padre paleontólogo. Giuseppe Leonard fez a escavação, né? Na terceira camada foi encontrada as pegadas. Deixa eu dar para você ver. Bem nítida, olha. Terceira camada ela está ali. Provavelmente, se continuar nas escavações, com certeza, né? Eu vou encontrar muito mais aqui fósseis e pegadas de dinossauro. Gente, incrível. Maravilhoso. Isso aqui, gente, é o rito do rio seco, ok? Quando chove, ele cobre aqui essas pegadas encontradas pelo padre... Nas escavações do padre Giuseppe Leonard, tá? Naquela outra parte, ela não cobre porque fizeram esse canalzinho aqui e o rio é desviado. Então, essa parte aqui ainda não conseguia desviar. Para que ele não... Quando encha, não cubra aqui as pegadas, né? Mas imagina o quanto que ainda tem aí para escavar. Oi, gente. Eu estou tendo a alegria de conhecer Souza aqui na Paraíba. Essa terra de avivamento que é a Paraíba, que é o Nordeste. E com essas irmãs queridas que são presentes de Deus que chegaram até mim. Através das canções. Elas deram testemunhas incríveis aqui. Com a música Fogo Alto, entra a menina dos olhos de Deus. Deus é fiel. E elas estão aqui contando. Souza é uma cidade do milagre eucarístico. Aqui aconteceu um milagre eucarístico comprovado pela igreja. E aqui está, vou mostrar para vocês, a primeira igrejinha que foi construída em Souza. Em 1824. Em 1824, quando aconteceu o milagre. Fala para a gente como foi. Conta a história que na igrejinha do Rosário, o padre estava entregando a hóstia e um escravo, muito forte, e fala que ele é negro e assim, bem forte. Ele pegou a hóstia e aí tentou ainda colocar na boca, mas saiu correndo com ela na mão. E aí as pessoas ficaram assustadas e não sabiam o que estava acontecendo. Mas ainda tentaram encontrá-lo e não conseguiram porque ele correu muito. Mas alguns dias depois, foi encontrado a hóstia. Eu vou mostrar onde foi. E ao redor da hóstia, na grama, os carneirinhos estavam ao redor, adorando Jesus. Então ela estava intacta. A hóstia, Jesus, estava intacto na grama, ao redor dos carneirinhos. Que lindo, vou mostrar para vocês a igreja. E aqui é a igrejinha do Rosário, onde tudo isso aconteceu. Nós vamos agora olhar o lugar. Isso. Aonde foi encontrada a hóstia e os carneirinhos. E aqui também pertinho do bistrú. Aqui é a catedral? É a matriz, a igreja matriz. Nossa Senhora dos Remédios. Nossa Senhora dos Remédios. Aqui que foi o lugar, gente, onde foi encontrado. Aqui ficavam a hóstia e os carneirinhos. Mas está sendo revitalizado esse tipo de monumento.